Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E hoje é mais um vídeo de Naruto, é a volta dos vídeos dos comentários e reviews sobre o episódio de Naruto Eu queria falar com vocês que eu disse que eu ia colocar 8 horas hoje o vídeo do Evolution completo Com o top 8 completo, que eu dividi duas partes e tal Só que infelizmente, sabe como é a net no Brasil E o arquivo ficou com uns 5 GB de tamanho E no momento que eu estou falando com vocês, são 5 horas No momento que eu estou falando com vocês, faltam 600 minutos Então isso só vai talpado lá pra madrugada, tá entendendo? Então eu preferi colocar esse vídeo do Naruto pra não ficar sem vídeo E aí assim quando esse vídeo pá do Evolution, do Injustice, eu libero pra vocês Bom, ontem quinta-feira foi lançado mais um episódio de Naruto no Japão E a galera do Naruto Project fez um excelente trabalho E o, né, botou pra disponibilizar o download e tal Eu botei aqui no link a descrição pra vocês, pra vocês poderem ver o episódio também Acabaram os fillers, acho que foram mais de 3 meses de fillers Isso é uma coisa que sempre, na moral, uma das coisas que mais me incomoda em anime, cara Na moral, me revolta isso, eu odeio isso E é um dos motivos pelo qual eu não vejo mais tantos animes atualmente Perde a graça, perde o tesão, sabe? Você fica vendo tanto filler É muito ruim, é muito chato A gente tá no episódio 321, foram trocentos episódios desde o último Que não foi filler, certo? Mas esse não é E a história parece que tá se desenvolvendo de uma maneira De uma maneira Melhor, inteligente Mais, assim Visada para um final E é isso que parece que vai acontecer Eu acredito que Naruto Provavelmente vai ter essa temporada e mais uma Me corrijam se eu tiver errado A galera aí que conhece mais perto Mas eu acho que é essa temporada e mais uma E aí finaliza Ou então vai ter uma temporada com o Naruto sendo Hokage Uma coisa assim Mas a gente tá se aproximando do fim Também já foram o quê? 10 anos de Naruto? Foi muito tempo já de Naruto, né galera? E foi um excelente anime, eu gostei Mas bom, vamos ao episódio Vamos ao que aconteceu Beleza O Naruto finalmente conseguiu chegar nos campos de batalha Da Aliança Ninja Ele vai lá pra onde tá o Lee, o Gai e o Kakashi Vai pra onde tá o Neji, Hinata, Shino e Kiba Vai lá pra onde tá os Kamaru e Aino e o Shoji Vai lá pra onde tá a Sakura com os Bunchins, né? Ele já tinha chegado no campo de batalha com o Gaara Lembra que tiveram lutas épicas lá Do Naruto com o Gaara contra o Tsushikage Contra os outros Kages, né? Do passado E o Naruto chega e ele é o único Que consegue detectar o Zetsu Branco Eu falei há um tempo atrás Que o Zetsu Branco tava sendo a maior arma do Madara pra... Pra... Nessa guerra E realmente tava E o Zetsu Branco é fraquinho Ele é fraquinho Mas o problema é que ele copia exatamente como é a pessoa E ninguém consegue saber quem é Ele copia até o chakra É... Copia tudo Então não tem como saber quem é Então eles são muito perigosos Então tá todo mundo confuso não sabendo o que fazer Só que o Naruto consegue detectar o medo deles Pelo que... Ah, o ódio, né? O negócio é o ódio, se não me engano O Naruto naquela forma, né? De chakra lá Que o Killer B ensinou ele a fazer É... Ele consegue detectar Então ele veio E... Foi pros campos de batalha E começou a falar pra galera Olha, é falso, é falso, é falso E eles dominaram o campo de batalha efetivamente Até teve um lá que eles trouxeram alguns E a do Tem6 novos, né? Digamos assim Chegou o Kimimaru Chegou a Tio Ba O Tio Ba A avó do Gara Que controlava os mortos Fazia marionete A criadora dos jutsis de marionete, né? E tava ela junto com o Kimimaru O Kimimaru é bolado também de forte Ele sobreviveu, né? Ele foi um dos... Que foi ressuscitado daquele bonde lá Do selo amaldiçoado do Urosmaru E... E veio, né? E... Mas o Naruto tava sem brincadeira Atacando o Rasengan Shuriki em sinistro O Naruto tá muito forte Verdade é essa E todo mundo, né? Almejando e... E... Exaltando o Naruto E realmente ele fez um trabalho incrível O problema é que lá na Vila da Areia Eles acharam que tinha se livrado do Tsushikage Mas na verdade não O... E aí o Tsushikage O segundo Tsushikage O que foi ressuscitado O velhinho, né? O... Esqueci o nome do Coru agora O velhinho lá que é o Tsushikage atual Falou que... A gente viu, né? No último episódio de Anjos dos Filhos Que ele tinha sobrevivido ao selamento Porque ele consegue se clonar Mas aí o... O Coru falou que não é clone Ele consegue se dividir Mas dividir mesmo, né? Ele divide o poder dele também Mas ele se divide Então ele se dividiu em dois E uma das partes dele foi selada E a outra continuou Mais fraca, mas continuou E essa outra parte fez o Edo Tensei E ressuscitou o Madra Aí a gente ficou assim Cara Como assim? Se o Madra não era o camarada lá da máscara E... Inclusive o Haikage e a Tsunade Já tinham detectado que ele estava vindo Né? O suposto Madra de máscara Já estava vindo Com... Os cinco ou seis Jinchuriques Ressuscitados Todos fortes pra cacete Inclusive o quarto Mizukage Que era muito forte E todos eram os Jinchuriques Agora não são mais Porque morreram, né? A Katsuki Extraiu todos deles, né? É... E na verdade Está na mão do Madra é isso Então como é que o segundo Tsunade Conseguiu trazer o Madra de volta? Não era? Então, ou seja Tem uma pegadinha aí Tá entendendo? Provavelmente... Assim, o que deu a entender O que... Pela lógica O cara que toca a máscara Não é o Madra E o Madra estava morto mesmo Então quem é o cara Que estava com a máscara? Eu sei que isso já saiu no mangá Eu não leio o mangá E aqui é pra quem vê o anime Se você vê o mangá Óbvio que você pode assistir o vídeo Mas vai... Se você comentar com spoiler Eu vou te bloquear Não dê spoiler Aqui é pra quem vê o anime Não pra quem leu o mangá Então a conclusão Que a gente chegou nesse episódio É o cara que estava se dizendo Como o Madra Esse tempo inteiro Na verdade não era ele E o Madra foi ressuscitado E o final termina ele lá Eu acho que foi oportuno Onde ele foi ressuscitado Que ele está lá perto De onde está O Gaara O terceiro Terceiro Tsushikage E o Naruto Que eu acredito Que eu acredito Que seja o grupo Mais forte Desses que tem Nessas Nessas Nesses campos de batalha Então eu acredito Que a luta Vai ser muito boa Entre todos eles Foi um episódio preparatório Mostrou o Naruto Chegando Resolvendo o problema E surgindo outro problema Que no caso É o Madra Ressuscitado de um lado E o suposto Madra também Vindo do outro lado Então a gente não sabe O que vai acontecer Mas acredito Que vai ser uma batalha boa Provavelmente o Killer Bee E o Naruto Vão encontrar O Madra de máscara Com aqueles De shurikos lá E vai ter uma batalha braba Entre eles Enquanto isso O Madra vai lutar lá Contra o Naruto também Um dos bunches deles Junto com o Gaara E o Tsushikage E vai ser o Madra Com o outro Tsushikage O segundo Tsushikage Contra Naruto Vai ter até Marika Kankuro Gaara E o terceiro Tsushikage Eu acho que vai ser muito maneiro Eu gostei demais Lembrando que pra ver Esse episódio Tá aqui na descrição É só clicar Que vocês vão lá Pro Lá pro meu site Onde eu botei direitinho O link pra vocês baixarem O link confiável Pra vocês baixarem O Naruto Tá bom? Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Da volta do Naruto Aqui no canal Não esqueçam de clicar em gostei O meu objetivo É toda sexta-feira Às 5 horas Colocar Tá certo? Hoje eu botei Excepcionalmente Porque senão ia ficar Um tempo vago aqui Então eu botei E até porque amanhã Eu tenho outra coisa Pra botar Amanhã entra o vlog Do Homem de Aço Do filme do Homem de Aço Man of Steel Então Mas aí Provavelmente vai ser Sexta-feira sai Quinta-feira sai O episódio Sexta-feira Eu coloco No canal Tá bom? Galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Não esqueça de deixar seu joinha Comentar à vontade Sem spoilers Até a próxima Com mais jogo Mais um vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.